Eu estou falando aqui com vocês hoje, nesta terça-feira, são quatro e meia da tarde, um dia belíssimo de sol forte em Porto Alegre, temperatura muito amena, um dia de início de verão promissor aqui no Rio Grande do Sul. O que não continua promissor é esse ambiente político brasileiro, nada promissor. A responsabilidade, até por esse ambiente tenso, agora não corre apenas por conta da Câmara dos Deputados e do Senado, mas, de novo, por conta do Supremo Tribunal Federal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês em relação a um colega jornalista, o jornalista Oswaldo Eustáquio. A mídia corporativa trata o jornalista Oswaldo Eustáquio como blogueiro, no sentido de reduzir a sua importância. Blogueiro sou eu também. Aliás, eu sou youtuber também. Eu não faço questão até que me chame de jornalista, embora eu seja. Eu sou jornalista há 50 anos e não vai ser a classificação que me dê a mídia corporativa a respeito da minha profissão que vai alterar isso aí. A minha própria condição é que diz o que eu sou. Oswaldo Eustáquio é um bom jornalista. Está há muito tempo trabalhando como jornalista. Ele acabou, por força das circunstâncias, das perseguições políticas, tal como eu também, acabamos confinados nas redes sociais, na internet, fazendo o nosso jornalismo. Jornalista mais... Jornalismo, inclusive, mais moderno. Mas, enfim, eu quero falar com vocês sobre esse jornalista Oswaldo Eustáquio. É meu amigo. Eu conheci o Oswaldo Eustáquio há algum tempo, já no Paraná, quando ele trabalhava no Paraná. Editava ali um site chamado Paraná Agora, que estava circulando junto, vejam só, com o UOL, que pertence à Folha de São Paulo. Claro que, quando ele começou a trabalhar no jornalismo, com enfoque voltado ao apoio ao governo Bolsonaro, o UOL tratou de retirá-lo ali das suas páginas. E o Oswaldo Eustáquio acabou se mudando para Brasília e lá permaneceu fazendo um jornalismo bem combativo, pró-Bolsonaro, pró-governo Bolsonaro. E passou a se incomodar, claro, porque ele é muito combativo, polêmico, muito polêmico. Muito polêmico. Pois bem, o Oswaldo Eustáquio, hoje eu estou falando com vocês aqui nessa terça-feira, são quatro e meia da tarde, ele, nesse momento, está hospitalizado. Está no hospital de base de Brasília. Ele foi internado ontem à noite, às pressas, porque caiu, entre aspas, na sua cela do presídio da Papuda, onde está recolhido por uma ordem legal, arbitrária, do ministro Alexandre de Moraes, que move uma perseguição política toda particular para cima do Oswaldo Eustáquio. É a segunda vez que o ministro Alexandre de Moraes manda prender o Oswaldo Eustáquio. Essa perseguição política movida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem o apoio de seus pares, da do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso em função de um inquérito que eu considero ilegal, muita gente considera ilegal, arbitrário, fora de hora, antidemocrático. Um inquérito que trata de apurar manifestações que eles chamam de antidemocráticas. Nem explico direito o que são essas manifestações antidemocráticas. Mas, com certeza, são as manifestações de apoio ao governo Bolsonaro. Ele é objeto de investigações no âmbito desse inquérito, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que mandou prender o Oswaldo Eustáquio pela primeira vez em junho. Ele acabou sendo solto por força de um habeas corpus em novembro, mas não sem antes tomar uma tornozeleira eletrônica. E agora ele foi preso de novo. No dia 18, agora, foi preso de novo. E de novo por ordem do Alexandre de Moraes. Mas, desta vez, por outras razões. Alegou o Alexandre de Moraes que o jornalista Oswaldo Eustáquio se movimentou dentro de Brasília, sem autorização judicial, fora da área circunscrita pela tornozeleira eletrônica. E, para o fato, mandou prender o Oswaldo Eustáquio, recolheram a um presídio comum, o presídio da Papuda. E ele estava preso até ontem de noite. E, a partir daí, é que as informações são muito nebulosas. Porque as primeiras informações que surgiram foi de que o Oswaldo Eustáquio teria tentado consertar um cano por onde jorrava água, onde ele tomava banho na cela. Ora, vejam só. E ele teria se desequilibrado, caído. E machucou a coluna vertebral. Mais especificamente, a quinta vértebra. E foi levado às pressas para o hospital de base de Brasília, onde se encontra agora custodiado por forte vigilância policial, armada até os dentes. É essa situação, essas são as informações que nós temos até este momento aí. Isso aí está gerando, claro, informações de todo gênero, porque a própria mulher do Oswaldo Eustáquio não foi avisada ontem de noite. Ela soube por interposto às pessoas que ele tinha sido recolhido ao hospital de base e foi lá e não pôde nem ver o marido. Não deixaram lá ver nem o marido. Mas os advogados de Oswaldo Eustáquio, eles conseguiram falar com ele. E ele contou essa história, segundo um dos advogados. Hoje, o Instituto Nacional de Advocacia protocolou um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal porque quer que o Oswaldo Eustáquio seja libertado imediatamente. E mais do que isso, o Instituto Nacional de Advocacia pediu que um inquérito seja aberto pela Polícia Federal. Por que pela Polícia Federal? Porque a Secretaria de Administração Penitenciária do governo do Distrito Federal, que é encarregado pelo presídio da Papuda, já disse que eles mesmos vão fazer um inquérito ali dentro, vão fazer uma perícia e vão ver o que aconteceu naquela cela ali. Ora, vocês imaginem que os carcereiros produzindo uma investigação e uma perícia na cena do crime sobre a qual eles mesmos têm tutela, vocês imaginem qual é o resultado. Então, com razão, o Instituto Nacional de Advocacia quer que seja aberto um inquérito por alguém que não tenha nada a ver com aquela história ali, pela Polícia Federal, no caso. E caberá a ela, então, fazer inclusive uma perícia para determinar se o Oswaldo de Eustáquio sofreu um atentado ou se não sofreu um atentado. Porque eu sei muito bem, pela minha experiência, inclusive como jornalista, que prisioneiros perseguidos, politicamente ou não, como o Oswaldo de Eustáquio, quando são recolhidos às celas de presídios comuns, eles costumam sofrer acidentes, entre aspas. Isso acontece de modo muito comum. Agora mesmo, eu acabei de ler um livro aqui do ex-secretário estadual Záquia, aqui de Porto Alegre, onde ele conta um período em que ele esteve preso por ordem da justiça no âmbito de um inquérito aberto no governo do então governador Tarso Genro, do PT. ele foi preso também, o ex-secretário, ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Záquia, de modo ilegal e arbitrário. E foi conduzido ao presídio central de Porto Alegre. Vocês nem podem imaginar o que é esse presídio central de Porto Alegre. Se vocês imaginam que já conhecem algum presídio com as piores condições humanas possíveis, vocês podem ter certeza de que o presídio central de Porto Alegre é ainda pior. Pois para ali foi recolhido o ex-secretário e ex-deputado Záquia, preso ilegalmente, de modo arbitrário, como se soube depois. Porque o inquérito aberto, inclusive, contra ele, esse inquérito foi arquivado a pedido do próprio Ministério Público Estadual. Mas, enfim, o Oswaldo Deustaque, então, está nessa condição aí. Enquanto um jornalista que não foi nem julgado ainda, não foi nem condenado, é tratado dessa maneira por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a justiça aprova a saídinha aí de criminosos comuns, assassinos, inclusive como a Suzana Richthofen, que matou Pauladas, os seus pais em São Paulo, a Matsunaga, que matou, esquartejou o marido, também em São Paulo, a Jatobá, que jogou pela janela a filha do... a filha, essa gente, pelo jeito, o judiciário não considera tão perigoso assim, porque solta uma saídinha aí para comemorar o Natal e o Ano Novo, e um jornalista que nem condenado, nem julgado foi, é mantido preso nessas condições, inclusive agora é vítima de uma violência dentro do presídio da Papuda, que pode fazer com que ele, inclusive, saia dali paraplégico. Então, com razão, hoje, eu quero finalizar dizendo para vocês, tem o clube de opinião aqui do Rio Grande do Sul, que tirou uma nota corajosa a respeito do que acontece nesse momento com Oswaldo Deustáquio e responsabiliza diretamente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pelo que está acontecendo. Mas responsabiliza também a omissão das entidades de classe representativa dos jornalistas à OAB, os pares ministros do Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes e até mesmo o próprio presidente Bolsonaro, porque todos estão calados. diz a nota do clube de opinião que todos eles, de uma certa maneira, são coniventes pelo silêncio obsequioso que estão demonstrando. É preciso, portanto, que se fixe bem essa responsabilidade. Como conter essa escalada que o Supremo Tribunal Federal a todo momento executa? o povo na rua como aconteceu agora há pouco em São Paulo na Avenida Paulista que pode pouco pelo que está se vendo o exército que pode muito mas que não pode agir fora da lei e com certeza o próprio Congresso Nacional. Vocês podem até não gostar do que eu vou dizer aqui para vocês mas eu estou acreditando muito que no ano que vem nós vamos ter boas novidades no âmbito do Congresso Nacional porque o presidente Bolsonaro devagarinho está construindo uma maioria para eleger o próximo presidente da Câmara dos Deputados e o próximo presidente do Senado Federal. Feito isso com certeza nós vamos ter novidades no ano que vem inclusive o enquadramento desses ministros do Supremo Tribunal Federal responsáveis direto pela tensão política que nós estamos tendo hoje nesse final de ano no Brasil. É isso aí. é isso aí. É isso aí.